DJ Kassu lá na favela, visualiza que é mídia Ela entrou na competição, num baile de pavela na frente do Faridão Que hoje tem Mandela, Mandela descer no chão Mandela ficar no chão, Mandela descer no chão E lá na zona norte é dia de bailão E lá na zona leste é dia de bailão E ela tá com bundão, bundão, na frente do Faridão Vamos ver se é morena que ganhou competição Vamos ver se é loirinha que ganhou competição Ela tá com bundão, bundão, na frente do Faridão Eu não tá compondo Ela entrou na competição Num baile de pavela Na frente do paredão Que hoje tem Mandela Mandela descer no chão Mandela ficar no chão Mandela descer no chão E lá na zona norte É dia de bailão E lá na zona leste É dia de bailão E ela tá com o bundão Bundão Na frente do paredão Ela tá com o bundão Bundão Na frente do paredão Vamos ver se é morena Que ganhou competição Vamos ver se é loirinha Que ganhou competição Ela tá com o bundão Bundão Na frente do paredão Ela tá com o bundão Bundão Cretino de novo Atualiza o pendrive Tá E ela tá com o bundão Bundão Na frente do paredão Ela tá com o bundão Bundão Na frente do paredão Vamos ver se é o bundão